Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é encaixando as folhas na montanha. Antes que eu encaixe as três folhas, você tem que deixar o like. Bora lá? Valendo! Uma aqui, já foi. A segunda, já foi. A terceira e última, parou. Quem conseguiu deixar o like, parabéns. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez, irei montar essas pistas de dominós cheias de armadilhas. É uma pista que tem várias coisas para a gente montar e vamos ver como é que fica no final. Essa caixa aqui tem essa pista que tem 51 peças. Tem uma bolinha de gude que vai descendo, descendo e depois cai aqui. Derruba, derruba, tem uma escadinha e vai até o final. E essa caixa aqui tem essa com 48 peças. Eu não entendi direito o que é aqui, mas a gente vai descobrir. Então, se você gosta de vídeo assim, deixa logo o seu like, é muito importante. Eu vou contar até três e você capricha no like. Combinado? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E vou montar uma de cada vez e no final vou juntar tudo e criar uma mega pista. Vou começar por essa daqui de 51 peças que tem escada e tudo mais. Deixa eu ver. Ah, tem uma tesoura bem aqui perto. Para facilitar, né? Porque toda vez eu me atrapalho querendo cortar essas fitinhas e nunca consigo. Bora ver. Opa! Tem muitas peças. Eu pensei que fosse menor, mas... Olha aqui a escadinha dos dominós. Fica assim, né? Eu tenho que olhar o começo... Ah, o final é aqui. O final é no... Ou é aqui? Eu acho o começo aqui na escada. Ah, tá. O começo é na escada. Depois que tem a parte das bolinhas de gude, ó. Bora tentar montar essa coisinha da bolinha de gude? Eu acho que é fácil. Eu já montei uma maior, né? Uma maior muito mais complicada que essa. Mas o negócio vai ser colocar e encaixar, por exemplo, os dominós na escadinha. Será que é fácil? Vamos ver. Eita! Ah, é fácil, ó. Encaixa aqui. Bora ver se eu consigo. Se eu tenho habilidade para colocar. É um no meio. Eu acho que é assim. Um no meio aqui nessa parte maior, né? Opa! Cuidado! Agora, descendo o degrau. Já que se quando a gente estiver no último degrau, o dominó cai. Beleza, agora eu vou testar. Vai! É. Basicamente é assim que funciona. Eu vou montar essa estrutura depois das escadinhas e já volto para mostrar para vocês. Montamos aqui a estrutura da bolinha de gude. E eu acho que ela inicia por aqui, galera. Porque como vocês estão vendo, ó. Joga a bolinha para derrubar as peças de dominó. Então, ó. Fui. Aí empurra ela. Bora fazer o teste. Se eu colocar aqui numa escada. E colocar as peças de dominó para caírem aqui. Peraí que eu tenho que colocar com a mão direita, senão eu não consigo. É mais fácil eu colocar, depois eu chego perto a estrutura. Bora lá. Aqui tem que ter muita paciência. Nossa, para colocar aqui é difícil. Eita! Não tem que ser para frente. Ó. Agora vai. Eita. Nossa, será que eu vou acertar, galera? Colocar essa escadinha aqui é difícil, hein? Opa! De novo. Opa! E? A última. Aí. Bora fazer o teste. Eu vou colocar aqui. Perto. Vou jogar a bolinha de gude. Não foi! Se bem que não é para cair na escada, né? Se eu colocar mais perto assim. Mais perto, encostar. Bora ver se vai. Ih! Deu tudo errado. Mas, ó. Vou montar tudo aqui do jeito que está. Daqui a pouco a gente volta para a gente ver se vai dar certo. Montei aqui a estrutura, ó. Vai, cai. Vem descendo, descendo, descendo. Sobe pela escada, desce pela escada. Depois sobe. Eu não sei se vai dar certo. Bora testar. Então. Foi! Lá vai, galera. Deu errado. Deu errado. É porque lá... Será que eu estou colocando as peças de lado errado? Pode ser. Toda vez... Eu vou colocar bem aqui agora. Bem aqui. Cai aqui. É só ajeitar. Já precisou se cair. Bora testar. Segunda chance. Vai! Batei aqui. Nossa. Se fosse um pouquinho mais, teria conseguido. Deu quase tudo certo. Agora, eu vou abrir essa outra aqui. Para a gente ver se eu consigo montar tudinho. Eu vou tirar essa daqui e volto para essa. Vamos ver como é que faz. Eita. Como é que é isso? Essa torre aqui é diferente, ó. Estão entendendo é nada aqui. Como que é essa torre aqui, galera? Alguém está entendendo? Deixa eu ver se tem foto. Ah, é uma torre... Nossa! É uma torre de pedra. Do nada tem uma Beyblade aqui. Isso aqui é para uma Beyblade. Um pião. Cadê o pião? É assim? Por que teria um pião aqui? Não entendi essa. Ó. Ah, é para bater e empurrar ou... Ah, legal. Tipo assim. Deixa aqui. Se bater, ele derruba. Bora ver se derruba mesmo. Fazer um teste. De novo. Saiu. Será que empurra? Sei não, hein? Não sei se isso aqui consegue empurrar. Um. Dominou. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu vou montar aqui. Essa da torre de avó. Vamos lá, pessoal. Agora, olha como está aqui essa engenhoca. Eu vou começar com o pião. Que vai girar aqui. Aí depois vai bater. Aí vai bater nessa hélice. Não sei se vai dar certo. Aí vai ter outra hélice. E destrói todos. Qual a chance de isso dar certo? Também não sei. Vamos ver. Primeira chance. Aí. Ó. Ih. Parou aqui, galera. Parou aqui na hélice. Aí, ó. Deu mais ou menos errado. Mas agora, bora juntar os dois para ver se a gente consegue. E agora, bora ver se pelo menos uma vez dá certo. Eu vou começar aqui jogando a bolinha de gude. Aí vai caindo. Sobe a escada. Desce a escada. Depois sobe a escada de novo. Derruba isso aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai dar certo. Mas não custa tentar. Vai. E. Eita, aqui, ó. Vai. E derruba. Deu bem errado. Eu não consegui em nenhuma direita, galera. Mas a gente tentou, né? O importante é tentar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tchau. Tchau.